O prazer de um jantar na ilha espanhola de Tenerife, interrompido pelas algemas policiais e uma prisão que vinha sendo pedida há 4 anos pelo Tribunal Penal Internacional Pará e Jugoslávia. Foi a 7 de dezembro de 2005 que a polícia espanhola capturou o general Ante Gotovia, acusado de crimes contra a humanidade responsável pela limpeza étnica em Craina, quando o conflito dos Balcãs frevia em 1995. Participou com Ivan Sermak e Frânio Tudjman na Operação Storm, uma limpeza étnica de sérvios para facilitar a integração do enclave na Croácia, um saldo de terror, 300 mortos, metade deles civis e a expulsão de 200 mil sérvios. Tem uma impressionante história de vida. Abandonou a velha Jugoslávia do Marchal Tito quando tinha apenas 16 anos, instalou-se em França e passou pela Legião Estrangeira. Conseguiu a nacionalidade francesa em 1979. Seduzido pela vida de mercenário, passou depois pelo Paraguai, Colômbia, Argentina e Brasil, protegido sempre por dois passaportes, o Jugoslávio e o Francês. Regressou à Croácia em 1991 e os seus feitos de guerra ainda hoje impressionam muita gente que o consideram um herói nacional. Regressou à Croácia em göra